Manhã do segundo dia, dia de ir embora, olha o casal aqui, Masterchef. Novos integrantes para amanhã, Leticinha grávidinha, tomando seu probiótico, mostra aí. Murilo, o sol não viu Murilo fazia uns 10 anos. Dá uma voltinha. O Bia, o que você acha do desempenho do pessoal? Acordar, 15 da manhã? Bem demorado. Bem demorado, podia ter aproveitado mais ontem e hoje. Podia ter aproveitado muito mais se tivesse acordado às 5 da manhã. Vamos embora. Hoje todo mundo queimado, olha. Então, seu madruga. Vem aqui, põe a mãozinha aqui. Vai. Valendo. 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 Vai segurar na mesa aqui? É verdade, tem isso ainda, pode? Não, não pode. Vai mozão, vai mozão. O do sal está vermelho. Vai mozão. O sal está roxo. Vai vermelho. O cara está caindo. Não, não vai. Não vai. É o Brasil que não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Perdeu com o canhoto. Nossa, amor. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Praia. Só deixa registrado aqui, olha. O mau perdedor perdeu no braço de ferro e ficou arrumando desculpa. Falou que estava com dor. O vídeo não mente. Eu vou mostrar depois aí as imagens. Ele roubou. Ele puxou o cotovelo para trás, puxou e ganhou. Não, fraco sem ideal. Agora está me chamando para competir na corrida. Estou com o pé do 30kg a mais. É. Olha, está aparecendo. A areia branca. Olha, vai ter que ir para a esquerda ou para a direita. Concha com bicho. Mentira. Daqui a pouco ele sai. Mentira. Concha com bicho. Raspadinha. Tradicional. Nossa, que da hora. O que você pediu? Brasile. 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 Qual ali cara? É 15. Pra pegar a água, ele não levantou da cadeira, né? Eu ia, mas aí passou a... Raspadinha. Bonito, bonito. E aí Bia? Está se coçando já? Não, ainda não. Estava muito bom, Marco. Valeu. Obrigada pela dica. Miga, vou usar um pouquinho de salto assado. É? É o Pedro. Passa meu BR. É, Bário, vai pagar para a gente. É o BR dele. Partiu casa, chuvinha está vindo. Bora. Aproveitar mais um pouquinho a casa. Tá rolando jacuzzi aqui, hein? Tá rolando jacuzzi. Tá rolando jacuzzi. O que que vai rolar aqui, ó? Banheira do mundo. Banheira do mundo. Banheira do mundo. E a piscina, Caio? Vamos ou não? Vamos primeiro aqui, depois na velória, depois na velória, depois na velória, depois na velória. Vamos lá. Uhul. Super agradável. 40 graus com sol. Daqui a pouco cai morto aí. Tá 30. É prova de resistência? Tá igual a Academia Filipina. Tá igual a Academia Filipina. 36. Hora do almoço, que soborou. Respeito do um Tê. Respeito do um Tê. Respeito do um Tê. Boa, hein? Hum, não dei nada. Respeito do Brasil no cramado. Ih, estou conversando sobre banco agora. Fala aqui. O resto que estava em cima não estava lavado. Alguém lavou? Tudo certo. Acordou, sentiu o cheiro, é? Igual com os cachorrinhos, quando sente cheiro acorda. O que que eu vou fazer todo? Saiu comida. Chegou a hora, né Samuel? Bora, bora. Chega. Hora de ir embora. Chuvinha. Temos um chofer aqui carregando as malas. Choveu. Espera aí, espera aí, espera aí. Brinho de final. Brinho de final. Pra matar o vinho de ontem. Deixa não, fica beleza aí. Não, tá segura aí. Boa, vai. ��요?